Bom dia galera, esse aqui é um, é um chame de abelha mandaguari, tá? Eu vou tá realizando agora a revisão, né? Dessa divisão aqui, ela foi feita há um mês atrás, tá? Então eu vou tá abrindo aqui agora, pra gente poder ver se já tem postura da rainha ou não, tá galera? Então vamos retirar aqui a tampa, pegar o isoporzinho aqui, né? E vamos fazer agora aqui a revisão dessa colônia. Ela propuliza bastante, né gente? A abelha aqui, precisa bastante próprios, né mandaguari? Agora vamos ver como é que tá essa colônia por dentro aqui, né? Eu vou abrir o invólucro aqui com bastante cuidado, tá rapaziada? Poxa, que legal, que legal, tem postura ali embaixo, tem postura verde lá embaixo galera, não sei se vocês vão conseguir ver, viu? Eu não quero abrir mais esse invólucro aqui só pra tá mostrando isso, mas... Vou tentar aqui, né? Bom galera, tem postura bem aqui no meio Poxa, eu não tô conseguindo gravar pra vocês, hein? Aí acho que agora dá pra ver, tá vendo ali galera, ó? Tá vendo aí rapaziada? Isso daí é postura recente, postura verde, tá? Então essa colônia aqui, ela tá com rainha já. Agora eu vou tá fechando aqui o invólucro, né? Pronto, tá? Vou tá fechando aqui agora o enxame, pra não ficar estressando elas, né? Importante fazer revisões rápidas, tá pessoal? Pra não ficar estressando as abelhinhas aí. Ó que interessante, isso aqui tudo é própolis, ó aqui tudo é própolis também, uma própolis de excelente qualidade essa abelhinha faz, tá? Então é isso aí galera, uma revisão de mandaguari, eu... No caso, esse daqui é o último ano que eu vou criar mandaguari, né rapaziada? Eu tô me desfazendo das minhas mandaguaris, porque eu vou passar a criar abelha tubuna, tá? Inclusive, os enxames de mandaguari estão disponíveis, eu tenho um aqui que tá disponível, eu tinha outros aí, acabei vendendo, acabei fazendo trocas com outros criadores. Porque eu pretendo focar na criação de tubuna, tá galera? Eu gosto muito das duas espécies, porém, não dá pra mim deixar as duas juntas, porque elas hibridizam, né? Então eu optei por criar tubuna e optei por não criar mais mandaguari, tá bom galera? Então, em breve aí, daqui a um tempo eu não vou mais fazer gravações das mandaguaris, não vou fazer vídeo da mandaguari, porque eu vou ter me desfazido delas, né? Então é isso aí rapaziada, agora eu vou tampar aqui o enxame, pra não ficar batendo sol, né? E eu vou mostrar também, aproveitar, né? Mostrar pra vocês a matriz que eu fiz essa divisão aqui. Deixa eu tirar a tampa da matriz. Ó, essa daqui é a matriz da mandaguari. Eu fiz a divisão, ela tá numa caixa aí com três... Três módulos, né? De 20x20 interno, medida interna deles, tá? Ó, aqui está a colônia. Eu vou abrir o acetato aqui bem pouquinho, só pra vocês darem uma olhada também. Esse enxame aqui, eu vou abrir um pouco o invólucro aqui galera, só pra mim dar uma olhadinha. Mas essa... Nossa, essa colônia aqui, ela produziu muita cera, viu? Rapaz, que invólucro é desse. Ô, já tem postura aqui, ó. Ó. Tá vendo ali rapaziada, a postura subindo, ó? Tá? Postura nascente ali. Agora eu já vou fechar, eu não gosto muito galera, de ficar abrindo invólucro de escape, não. Porque a rainha delas é muito ativa, né? Aí vai que a rainha sobe aí no momento errado e você acaba machucando ela. Então eu prefiro não ficar mexendo muito em invólucro de escape do trigona, tá bom galera? Então é isso aí, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Só queria mostrar pra vocês aí como que é rápido a recuperação da matriz e o desenvolvimento da caixa filha. Essa caixa filha tem só um mês, vocês viram que estava tudo cheio lá dentro. Postura verde já está subindo, está tudo normal, tá bom galera? É uma abelha aí muito boa, muito populosa, excelente polinizadora, uma ótima produtora de própolis, de pólen. Algumas genéticas também produzem bastante mel, tá bom galera? Eu só não vou continuar criando mandaguari porque eu não tenho espaço pra criar duas espécies de escape do trigona, tá galera? Infelizmente não tem espaço. Mas fica a minha dica aí de uma abelinha interessante pra vocês estarem criando, tá bom? Então um abração a todos aí e fiquem com Deus. Tchau. Tchau.